Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, antes de tudo não se esquece de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a rapaziada No último vídeo eu gravei pra vocês o porquê que eu tinha parado de gravar, tinha mostrado pra vocês como a saveiro tava, como a saveiro tava suja E hoje, ou um novo dia aqui, tá de manhã, eu vou gravar um vídeo agora pra vocês, dando um trato nela, limpando ela, eu vou mostrar de novo como ela tava, porque no último vídeo eu mostrei e tava de noite Então não deu muito pra ver como que ela tava suja, e agora eu vou gravar pra vocês como que ela tá, o antes e o depois, vou mostrar pra vocês também os produtos que eu uso O sabão que eu uso, o revitalizador de paraxal que eu uso, todas as coisas que eu uso e vou mostrar pra vocês o antes e o depois, demorou? Confere aí então Então rapaziada, esse aqui é o estado da saveiro, muitos vão achar que tá limpa, porque na verdade ela tá no brilho Ainda não arrumei, eu comprei um negocinho ali da Volkswagen da roda, mas se você chegar bem perto, ó, você consegue perceber que ela tá suja, tá vendo? Porque o último dia que eu andei com ela, eu lavei ela e aí ela ficou parada, então as rodas em si vai tá limpinha, as rodas tá limpa, porque eu não andei com o carro Mas ela tá todinha empoeirada, todinha, por dentro tá limpa também, mas aqui ó, tá todinha, a lona também tá toda suja, ó, tá vendo? E aí eu vou mostrar agora pra vocês aqui os produtos que eu uso pra tá lavando ela, demorou? Baldezinho normal, paninho de microfibra, essa esponjazinha aqui que eu uso, que não faz riscar o carro Aí esse pneu pretinho aqui que eu uso mesmo É, eu não costumo utilizar esse sabão, mas onde eu compro lá não tinha o que eu uso, aí eu comprei esse daqui mesmo Eles não cortam esse daqui muito porque ele não faz muita espuma E aí eu uso esse revitalizador de para-choque aqui Eu passo ele nos para-choques, passo ele nos apliques, porque a surf tem aplique Passo ele na lona, e aí, isso aqui chama no brilho que eu vou estar mostrando pra vocês depois Uso um pincelzinho pra limpar nos cantos mais difíceis aí, daquela bucha Dessa bucha aqui verde que não consegue entrar E uma buchinha normal pra depois dar uma limpada no pneu E uma limpada também em outros lugares Aí eu tô utilizando também uma VAP E é isso aí, fica aí que logo logo vai ficar bom Então rapaziada, eu coloquei o sabão aqui no balde já Já tá aqui, mas antes eu vou jogar E aí E aí Então rapaziada, como que eu faço pra dar um trato nas rodas? Por que que eu uso o pincel? Primeiro eu dou uma levantada aqui porque senão não dá Aí eu venho aqui e jogo com a buchinha superficialmente aqui em cima, que é assim só E tiro o superficial E aí com o pincel eu venho lavando detalhado mesmo Lá por dentro Deixando Tudo zero Eu já lavei ela inteira Ela só tá molhada agora Agora com aquele paninho de microfibre que eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu vou enxugar ela inteira Por que que eu uso ele? Ele não deixa, mesmo lavando Alguns outros panos Às vezes pode riscar Pode até ficar com aquele espelhinho do paninho E aí eu uso esse porque esse não deixa e não risca E aí eu uso o carro já Já deixei ele zerinho E aí agora eu vou usar aquele revitalizador de para-choque que eu falei pra vocês Vou tá passando na lona E vou tá passando nos para-choques, nos apliques Ali na churrasqueira, ali na frente E aí Olha como tá antes Tá bem opaco Bem sem brilho E aí só pra vocês verem aqui O brilho que já Já vai dando A diferença que dá Eu vou passar aqui, terminar de passar Tudo E aí depois eu gravo pra vocês Vou tá passando no para-choque aqui E aí eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês Então rapaziada Já passei em tudo aqui Você pode ver a diferença que deu aí O brilho que deu E aí agora eu vou começar A passar aqui Os apliques Vou começar a passar aqui nos apliques No para-choque E aí só pra você ver também a diferença que dá aqui O jeito que tá E ó O brilho que dá Demorou? Vou terminar de passar tudo aqui agora Todos os apliques E no para-choque dianteiro e trazer E aí eu volto pra Gravar pra vocês o resultado final Então rapaziada Esse daí é o resultado Já terminei tudo Já passei o pretinho Passei o pretinho também Eu uso aquele pincel Pra limpar o carro Eu uso pra passar o pneu pretinho depois E eu já passei o pretinho Já passei o O revitalizador aqui ó Como tá brilhando tudinho Aqui na lona também ó Ela já tá toda zerinha Eu vou gravar uns takes pra você aí Pra vocês aí De como ela tá No brilho E aí E aí E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado Da forma que eu lavei, do que eu usei Das dicas que eu dei E se você gostou Deixa o like, compartilha aí com a rapaziada Que agora eu vou estar gravando Uns takes dela andando Que eu sei que vocês gostam E é nóis E aí 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 E aí